Salve! Salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Eu estou bem. Bom, galera, finalmente, depois de muita espera, muita falazada, tivemos uma mega e hiper grande atualização. Hoje eu vou mostrar pra vocês a nova atualização. Vou contar todos os detalhes pra vocês, teorias, conspirações sobre a nova atualização do... Já adianto que temos um novo lançamento da faca... Quando esses camaradas entraram em guerra com a Inglaterra lá, um século retrasado, né? 200 deles, eu não me lembro datas, números, parece que 200 deles. Cranky, 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 é a nova faca do Salve. Espero que vocês estejam bem, peguem uma pipoca aí pra assistir esse vídeo, porque esse vídeo tem muitas coisas interessantes pra mim ser mostradas. Mano, eu tava falando sobre isso hoje, que o CS2, galera, é o seguinte, muita gente tá reclamando que o CS2 nada, que não sei o que lá, e eu disse, e ainda vai sair no canal esse vídeo, falando sobre que não está abandonado, simplesmente a Valve tá dando preferências em corrigir outras coisas mais necessárias, como talvez um FPS, uma configuração de iluminação, entre outras coisas assim. Então, tipo, tem muitas coisas que a Valve vai colocar, vai melhorar, vai... Entendeu? Tem muitas outras coisas. Já adianto pra vocês, rapaziada, que lançou o novo modo Corrida Armada. Pra quem não sabe, esse modo já tinha dentro do CS2. Muitos jogadores estavam pedindo, almejando esse novo modo, jogo entre aspas, pro CS2 que já existia. Se consiste em, basicamente, você jogar uma partida, e nela você vai, cada que o que você vai fazendo, você vai evoluindo de arma até chegar na última. E quem foi o último ganhou, entendeu? Corrida Armada foi lançada. Colocação de adesivos personalizadas. Novo estojo de armas, adesivos e música. Basicamente, nova caixa. Hoje é caixa nova, né? Atualizações de jogabilidade. Então, o CS2 está quase que... Vem comigo conferir um pouquinho dessa atualização aqui, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo e quiserem deixar um like pra dar um engajamento, mano, já vou ficar muito contente com você e que Deus te abençoe. Bom, vamos lá. Corrida Armada, Arma Artista voltou. Aqui tá traduzido, então tá um pouco meio diferente. Pegue suas armas e prepare-se para uma corrida caótica até o topo. Consiga duas mortes com cada arma para chegar à fase final. Ou roube o progresso dos seus oponentes com a sua faca. Ou agora, o Zeus. É aquela choque, né? Inclusive, ela tá tendo skin. Não sei se vocês perceberam. Aqui, já pode ser até um spoiler, tá, mano? Avance até o estágio da faca e conquiste a morte final para garantir... E agora, o que vocês estão mais esperando é as novas colocações de adesivo no CS2. O novo modo de... Mano, tá simplesmente fantástico. Primeiro, é o que eu quero dizer pra vocês, é sobre isso aqui, ó. Vocês vão, basicamente, poder personalizar os adesivos da forma mais correta. E eu já quis muito fazer isso, tá, galera? Por conta de quê? Porque a gente, às vezes, tentava colocar um adesivo da forma que eu queria e não conseguia. Então, vocês podem ver aqui, basicamente, você pode colocar mais ou menos aonde que você... Tá bom? Então, acho que vai ficar algo muito fantástico. Algo muito renumerado dentro dos CS2. Tá bom? Mas é isso. Novidades fantásticas, né? Fantásticas até aqui. E vai ter muitas outras coisas. E aqui agora, estamos com o Caiso Caso de Kilowatt, mano. Isso aqui é a nova caixa do CS2, tá bom? O primeiro estojo de armas do CS2, por isso que é muito importante. Apresentando 17 acabamentos de armas projetados pela comunidade e a nova faca Kukri. E Calaston Knife também, Colaston Case, também apresenta... Nossa, uma palavra bem difícil aqui. Em todas as suas opções de carregamento. Você vai... Ah, dizendo que você vai ficar impressionado aqui quando você vê. Vamos ver aqui. Então, temos aqui a nossa barreita duplas. Eu achei fantástico, tá bom? Temos uma MAC-10zinha aqui. Pode ser que essa aqui tenha alguns itens brilhantes, talvez. Talvez. Não sei. Temos uma 12zinha bem Darkness. Opa, essa Scout aqui é fantástica. Uma coisa que eu acho que falta muito no CS2 e no CS2 também, antes, era Scout, mano. Skin de Scout. Tem muitas e poucas skins de Scout bonitas. Essa aqui, ó. Aqui temos a Tech-9 muito feia, por sinal. Essa UMP tá braba. Essa UMP tá braba. Estilo 3D fantástico. 12zinha. Bloquezinha feia pra caramba. Assim, galera, comenta a sua opinião. Eu não achei tão legal, não, tá? É uma arma de Lego, né? Então, tipo, sei lá. É legalzinha. Essa aqui também não achei legal. Não achei legal. Muito padrãozinha. Muito original. Com poucos detalhes. Poucas construções daqui. Então, não achei tão legal. Ó, essa aqui. Achei fantástica. Ave Maria. Nossa Senhora. MP9zinha bonita. 12 bonita. Essa aqui. Black Lotus. Essa aqui é legal. Por que que é legal? Porque, pra quem não sabe, tem uma coleção da Lotus, né? Tem a USP Lotus e outras skins Lotus aí. E aí, tá aí. Nossa primeira skins pra Zeus. Olha isso, mano. Que fantástica, velho. Que fantástica, mano. Finalmente, a primeira skin de Zeus na caixa foi essa aqui, velho. Extremamente fantástico, rapaziada. Eu gostei muito. USPzinha. Achei interessante também. Tá bom? USPzinha. AWP. Não achei bonita. Sinto muito. Talvez no jogo fica mais bonita. Agora, essa AK aqui, irmão. Tá fora de... Fora de questão. E a nossa queridíssima Country Knife. Tá bom, galera? Essas são as novas coleções de skins. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 10 dólares? Sim. O canal de NX, com parceria do K-Drop, está sorteando duas facas. Aqui na descrição, você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas. Clique e participe. Não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade. O K-Drop é um dos melhores sites pra você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Faca Kunker. Apresentando a Faca Kunker. Agora está disponível como item especial raro na caixa Kilowatt. Utilizada em rituais tradicionais como Casamentos, no que apresenta os 12 acabamentos originais da faca. Zeus X-27. Além de obter seu primeiro acabamento de arma na caixa Kilowatt, a Zeus está recebendo algumas outras atualizações. Agora ela suporta crachas e adesivos e recarrega em 30 segundos em todos os modos. Isso é legal. Isso é bem legal. E os novos adesivos também pro CS2, tá galera? Os novos adesivos. Olha que esse adesivo do olho. Novos kits de música. Sobrecarga de XP. Quando você ganha todo o XP semanal normal e tiver ganho de XP reduzido, você receberá algo pra te mostrar um ícone de sobrecarga de XP. Aparecerá lá do seu nome no seu perfil ou o placar no feed de more e você terá pelo menos uma semana para cada semana que você mantiver a sua sequência de ganho de XP viva. Seu ícone de sobrecarga. Olha isso é legal, galera. Então, pelo que eu entendi, quanto mais você jogar e você estiver jogando muito, tendo mais acesso a essas coisas, você vai ter um ícone de busterzinho no seu nick. Isso é legal, tá bom? Porque aí mostra que você tá um bom jogador, etc. Agonia da derrota. Sejamos realistas. Perder uma partida não é algo para comemorar. A gente, com animações exclusivas no final da partida, agora expressa tanto a emoção da vitória quanto a agonia da derrota. Caraca, mano. Fantástico. Notas da versão corrida, acabamentos das armas, adesivos, kit de música, Zeus, fumaças, jogos. Adicionando o botão reembolsar tudo ao menu de compra. Adicionamos uma configuração para desativar rastreadores de marcadores em primeira pessoa. Recolocados, independente de sua desconexão estar habilitada ou não. Isso é legal porque isso tava ficando muito feio, porque a gente tinha que habilitar uma coisa que a gente podia, mais realista, deixar do jeito que tava, né? Os pingos dos jogadores não são mais bloqueados pela geometria invisível. Vários ajustes de um disparo de sub-tick. É, mano, essa atualização tá muito... Corrigido vários casos que os jogadores podiam cair silenciosamente em superfícies verdescais. Maior suresidade de deslizamento ao longo da superfície. Corrigido o problema em questão de colisão entre os jogadores. Eram agitados. Isso aqui eu não preciso falar muito, mas são pequenos ajustes de mixagens, né? Substitões de efeitos sonoros. Fogo de algumas skins do VoIP. Então é algo que vocês quiserem ver só pra usar o vídeo aí, tá bom? Em questão da rede, vantagem reduzida para o PIC em muitos casos. Talvez isso aqui pode ser a real solução daquele bug onde você morria atrás da parede, tá bom? A quantidade de vantagem do PIC do estado de deslizamento reduzida em 16ms. Também reduziu frequência e situações. Muito legal, rapaziada. Galera, olha, muitos mapas foram corrigidos também, como o Inferno. Várias lacunas, né? O Ancestral também, a Nubis também. Nossa, foi extremamente corrigido. Na Mirage também. Nossa, todos os mapas foram corrigidos, tá, galera? Quase todos os mapas foram corrigidos aí. Mas assim, o que vem pra nós aqui de atualização final, conclusão mais final ainda, são todos os itens de atualização. Tivemos muitas atualizações interessantes, várias coisas legais. Eu achei extremamente fantástico, tá bom? E, cara, nossa, mano, achei muito black, tá, rapaziada? Achei muito black essa atualização. Acho que é algo que era necessário. Não tenho dúvida que era necessário. Então, tipo, é isso aí, rapaziada. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se caso vocês gostaram, deixa o like. Me acompanha aqui no YouTube, se inscrevendo aqui no canal. Meu sonho é ter 100 mil inscritos. Se você assistiu até aqui, você gostou. Então, vamos acompanhar o DNA aí e espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Valeu, falou.